É com um orgulho profundo e uma satisfação imensa que estou aqui hoje para assinar este contrato. Todos nós sabemos claramente a importância do setor hortofrutícola, bem como do setor frutícola. Sabemos claramente a importância que está no desenvolvimento da nossa região e do nosso país. No que respeita à assinatura deste contrato hoje, importa dizer duas situações fundamentais. Como sabem, o perímetro de Óbidos é um perímetro que está em processo de uma melhoria profunda. Estamos na fase final de obra e temos dois detalhes que precisamos de apurar. Portanto, vamos terminar a obra com a instalação dos contadores, porque acreditamos que o caminho é a eficiência hídrica e a eficiência energética. Temos a certeza absoluta que cada vez mais temos que saber olhar para a cultura e apenas utilizar o recurso na estrita medida em que ele é necessário. É muito importante este investimento de mais de 500 mil euros, como o senhor disse, que são cerca de 600 contadores. Temos que caminhar para uso eficiente da água. Isso é uma coisa que no Oeste já faz há mais de 40 anos, que temos gota a gota aqui e temos um grande histórico nessa eficiência. Fomos pioneiros. Agradeço também a vossa presença para que pudéssemos desminhar este ato de assinatura do contrato. E é com muito gosto que os recebemos no Paço do Conselho, nesta vila fantástica, para darmos aqui continuidade a uma das maiores necessidades de um setor extremamente resiliente, como é a agricultura, que é a realidade de um regadio, e um regadio tecnologicamente evoluído, como foi aqui mencionado, e que pretende, ao fim e ao cabo, dar um sinal de acompanhamento àquele que têm sido realmente empresários com uma resiliência, mesmo em períodos de pandemia extraordinária. Foi aqui mencionada a questão da necessidade destes subcontadores. Temos aqui algum, para enquadramento, existem aqui três tipos de contadores. Existe o contador primário, que é o que está imediatamente ajusante da estação elevatória, que é o contador primário, que conta toda a água que sai para este aproveitamento hidrogrícola, e depois também, dentro dos hidrantes, existe por cada saída um outro contador que representa ou contabiliza a água que é consumida, ao fim e ao cabo, por cada saída. Mas, porque estamos numa zona de minifúndio e, em alguns casos, de micro e nanofúndio, chegamos a ter parcelas com cerca de 200 metros quadrados, que é pouco mais do que um quintal, naturalmente, e foi aqui mencionado pelo Sr. Presidente da Associação de Regantes, a nossa luta, entre aspas, foi sempre também na questão da rede de aproximação à parcela. Era importante, de facto, esta questão dos contadores ou subcontadores por cada saída, porque chegamos a ter desde duas até a um caso com 22 ou 23 beneficiários por apenas uma saída. E isto era extremamente importante na questão da contabilização, se bem que seria, para nós, importante a justiça neste que é o consumo de água de cada um, que não é que representasse um grande ónus em termos de dinheiro, o pagamento desta água com uma parcela de micro ou nanofúndio, mas tem mais que ver, essencialmente, com a questão, e foi aqui mencionado também pelo Sr. Presidente da Associação de Regantes, podermos contabilizar o que é que cada um, o que é que cada parcela, e termos aqui uma base de dados, um histórico, que nos vai garantir ou aferir qual é a utilização e a eficiência de cada cultura, de cada parcela. Isto, daqui por 5, 10 anos, fará toda a diferença naquelas que serão as políticas e o desenvolvimento que os empresários incutem, quer nas suas parcelas, quer no aspecto também da sustentabilidade.